É o samponeiro, o chupone rapaz, tá com a gota serena, isso aqui tá bom demais A daí é independência, formada no leste, até o dia a dia É o samponeiro, o chupone rapaz, tá com a gota serena, isso aqui tá bom demais O novo é raiz, paixão é grandeira, comunidade, escola guerreira, heroína, o chupone rapaz, tá com a gota serena, isso aqui tá bom demais Maria Bonita e Lampião, feita feitiço, calenta e a essa gente, agasta a pé com a cidade amazonense, a volta é cedo, tá nada de bom Maria Bonita e Lampião Cuidado que eu não ando só, minha fé bem maior, que todo mal olhado, não é um rosário de Maria ou de Fá Quem é sangue jovem não costuma esvaiar, toma cuidado que eu não ando só, minha fé bem maior, que todo mal olhado Nas cargas do chique, o meu império, vem pra afirmar o brasileiro O meu império, vem pra afirmar o brasileiro